O Sacana O Sacana soube entrar jovenzinho para o partido Foi crescendo e refinando, subindo sem alarido O Sacana bate palmas ao chefe, sem discussão Na esperança de ver o dia de poder deitar ao chão O Sacana forma um grupo, Sacaninhas aliados Vão minando, vão subindo, atacam de todos os lados O Sacana, lá está ele, num jantar a discursar Começa por saudar o chefe, que é onde ele quer chegar O Sacana pode estar ajoelhado a rezar Venha a nós o vosso reino, levanta-se e vai comungar O Sacana chega ao topo, tudo muda de figura Ai de quem não apoiou a sua candidatura O Sacana sentadinho na cadeira do poder Só tem o objetivo, é não deixar de o ter O Sacana só por isso já deve ser combatido E tem que ser derrotado dentro do próprio partido O Sacana só existe se o partido permitir Então, quem são os culpados deste Sacana existir? O Sacana, lá no topo, nem arrisca ser presidente Ele só quer estar no poder, ter um cargo que o sustente O Sacana tem consciência que em votos não vale nada Por isso, fica atrás de alguém disposto a entrar na jogada O Sacana, enquanto assim fizer, vai sempre ter um lugar No parlamento, na câmara, onde se puder governar O Sacana sabe que tem o militante a ficar mudo Que milita na ignorância, partido acima de tudo E é assim que há Sacanas que são cacicos locais E ganham as eleições com promessas de hospitais E é assim que há Sacanas no parlamento, nas câmaras Enquanto se votarem partidos, vão continuar os Sacanas